Salve galera, tô Clássico Planet Nara com mais vídeo aqui para o canal de Last Day e galera seja muito bem-vindo a mais vídeo aqui no canal galera bugzeira 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 maroto aí beleza acabei de gravar um vídeo aqui que tá ensinando o bug secreto de como que faz para você poder tá bugando essas caixas aqui ó caixa com compartimento secreto beleza este vídeo aqui que eu tô gravando para notificar para vocês justamente para que feira ela não corrigir para você poder assistir o vídeo aí a mesma forma tá que nem eu tô gravando os bugs secretos aí é só entrar nos grupos vai estar na descrição do vídeo aí tá é o grupo do WhatsApp Telegram Discord Facebook ó no grupo do Facebook Discord vai estar na na parte de avisos tá só você entrar lá e pesquisar na parte de avisos não comenta nada lá na parte de avisos não sei se eu bloqueei esse canal aí tá é só ir lá que você vai encontrar o link do vídeo para você assistir Facebook página do Facebook você vai encontrar lá é grupo também só entrar manda sua solicitação vai tá lá o link para você poder tá assistindo e nos grupos do WhatsApp só você entrar aí e pedir um link não precisa também ficar em nenhum desses grupos se você ficar também será muito bem-vindo porque todas as novidades quando a gente lança a gente publica lá e os bugs galera principalmente esses bugs assim bem overpowers eles serão postados somente agora nesses grupos desta forma que eu estou fazendo tá fez muito sucesso galera gostou infelizmente quem não gostou é quem não participa em algum grupo ou foi banido ou alguma coisa do tipo tá é mas você será muito bem-vindo aí só ler entrar nos grupos ler as regras lá pede o link pode me chamar lá no PV também tá porque o link do bug tá sendo compartilhado várias vezes você acabou de entrar e o link tinha acabado de ser publicado tá então você pode estar me chamando do PV também se caso demorar um pouquinho aí para poder tá sendo enviado o link novamente beleza então galera o vídeo bem rapidinho aqui informando para vocês mais um bug zero secreto aí do passe aí cara seu like é muito importante no vídeo aí para o YouTube notificar aí a mais pessoas tá bom deixe seu comentário assiste o vídeo lá deixe seu comentário aqui pô pô dar que gostei mano muito louco aí para a galera é ver aí que tá funcionando tranquilamente beleza galera então tamo junto chegou no canal através deste vídeo aí já se inscreva marque as notificações para você não perder nenhuma novidade hein tamo junto grande abraço e fui e aí